Eu já tenho um vereador que a nossa luta representa Com 50 eu vou votar 750 É o Maurício Mulinari que é quem tem base e sustenta Com 50 eu vou votar 750 E que o rapaz economista sabe o que falar e não inventa Com 50 eu vou votar 750 E junto com os sindicatos essa frente só aumenta Com 50 eu vou votar 750 E porque abriu diversas frentes que se integram e complementam Com 50 eu vou votar 750 Contra o ajuste fiscal da burguesia aparenta Com 50 eu vou votar 750 E resgatar o serviço público, o salário que não aumenta Com 50 eu vou votar 750 E pra que o rico pague imposto porque hoje ele se isenta Com 50 eu vou votar 750 E você que não tem trabalho e quando tem não se aposenta Com 50 eu vou votar 750 E com essa candidatura a classe permanece atenta Com 50 eu vou votar 750 Mas não pense que termina na eleição que se apresenta Com 50 eu vou votar 750 E que o mandato em nossa luta é só mais uma ferramenta Com 50 eu vou votar 750 É só digitar 50 É o Maurício Mulinari 750 Tá aí a dica